3, 2, 1, vai! Vai 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 vai! Vai só! Já foi, já foi! O timer não tá indo, que porra é essa? O timer não tava indo Mata essa puta Olha isso que eu esqueci de ajustar o barril O que aconteceu? Bate nela Genocídio Coisa legal pra você falar em live Linder, tem o Podner 10-3 Snipers Aí eu morro Perro ainda? You fucked up! Tá podido perro Gerador, gerador Vai ver Tá meado, gerador 10-3 Olha, apareceu uns 200 inimigos na minha tela Desempenho e desativado maior qualidade É, tá bem serrilhadinho meu f... Jogo, mas tá... Não tá tão feio e tá... Rodando bem Tem duas lives abertas e... Blunts no... Ambulador, pô Só fica parecendo um bicho do meu bagulho Tá, escada, escada Fumadeira Ah, tá escada Não Vou plantar, peraí Quem? Tá meio peiar Tem nove hits É isso Tem 9 hits Pode, pode Tudo isso Você bateu e ele apanhou Esquecido Você tá rodando muito bem Eu tá com um emulador e duas lives aberto Você vai chegar no tutorial antes que eu Mas vai ser por um bom motivo Pronto, pô, agora acabou por ser O cara já tá na casa do tutorial Ah tá, peguei a referência Eu tô clicando tudo O que? Eu tô clicando tudo O outro maluco abriu correndo em mim Ficou maluco no Brasil direito Nossa, eu acertei ele, velho 96 em 4 hits, que porra é essa? Acho que tá bugado Cara, eu ainda vou conseguir chegar em você, velho Acabei de chegar no tutorial Estou morrendo, gente É o que ele vai escapar se quer É o que ele vai escapar se quer Detrimento, grande detrimento aqui Nossa, eu vou ganhar muito tempo com isso Caralho, esse meio é um deus que me dá Ganhar esse andando Nossa senhora Dá hit kill, né? Não da chance Tá ruim Legal Tem que ir Tira no AK Olá, o Kuthuriel Perda de 10 Que filha Vai ter um cara te perseguindo Tem um cara muito suspeito Tem aqui Dois aqui, dois aqui ó Miado, miado, miado O cara pano é muito burro véi O cara pano é muito burro véi Nossa O que? Nada Você morre Eu tô muito atrás cara Que porra é essa? Ah, onde é que eu voltei ainda? Ah cara Tá no meio Tá no meio Vou jogar sério Vai Ele tava aquecido também O cara escada Panda, posso dar hit kit panda? Não, não pode Você deu dois pra ver isso Foda aí, você ganhou Vai, foda em Eu também Eu tinha que sair também Eu também Tinha que sair Também eu tinha que sair Ah velho NÃÉ POSSÍVEL CARA Acerta a velha Não faz ela Vai Não, não Não sei o que Ó velho O bagulho velho não chegou não Cara Isso que é o foda de jogar no controle Você joga no controle? Sim Ele tem que cortar longe pra caralho Ele tem que cortar longe pra caralho Oi? Ele queimou? Eu também Vai pro f... Ah cara, se eu não é diagonal aqui Tá branca Mano esse jogo tá quebrado, não é possível Nossa Porque é boa lá, vai Eu vou chorar Eu vou chorar Eu vou chorar Eu vou chorar cara E aí Que te f... Eu Vander no final ... 3 VEZESっと Prara que nesse ano eu Demó hade você � Ai cara Impossível velho Merde oak de novo A gente tá ganhando Do papairo e Zé ah No torno cachorrinho Mãe Ajuda ali, usa a porra do stick, velho. O quê? Usa o palito. Iê! Porra, vai se foder, velho. Tá passando descachimado. Eu esqueci do palito. Mó fácil usando os palitos, homem. O carapano é muito burro, velho. Porra, velho. Eu desespero sem querer. Não dá mais. Não tem como é isso. Impossível, mesmo se... Mesmo com a metade que é infalível, não vai adiantar de corrimos. Só que você... Ativar um modo merda. Tá dando tudo ruim? Tá escrito o zu. Tá escrito o zu, mano? É, eu só vou nem fazer esse pedido de endorteio, viu? Eu nem sei mais que... Acho que é isso. Se eu postar pra perder, eu posso dar demote de uma hora? Quem violou que o cara só bateu, você não tá entendendo. Não, acabei de ver agora. Eu só faço doce. Não, acabei de ver agora. Quando os seus filhos não gostam de água, você não gostam de água. Não, acabei de ver agora. Não, acabei de ver agora. Obrigado.